Olá Municipalistas, me chamo Elton Sobrinho, sou Auditor Fiscal do município de Marabá. Estamos trazendo mais um vídeo da série Municípios em Foco CNM Reforma Tributária. Hoje vamos falar sobre a Fiscalização do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que está em processo de regulamentação no Congresso Nacional pelos Projetos de Lei Complementar 68-2024 e 108-2024. Primeiramente, é importante entender que a fiscalização do IBS será uma tarefa conjunta dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, todos trabalhando de forma integrada. Esse trabalho conjunto será coordenado pelo Comitê Gestor do IBS. Mas o que isso significa na prática? O Comitê Gestor do IBS é um órgão criado para garantir que a fiscalização do imposto seja feita de maneira harmoniosa e eficiente. Ele será composto por representantes dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. E terá a responsabilidade de elaborar normas e procedimentos que serão seguidos por todos. Isso inclui a definição de como as empresas devem se registrar, como deve emitir suas notas fiscais e como o imposto deve ser recolhido. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, por sua vez, terão a competência para fiscalizar o cumprimento dessas normas dentro de suas respectivas jurisdições. Eles vão verificar se as empresas estão pagando o imposto corretamente e se estão seguindo todas as regras estabelecidas pelo Comitê Gestor. Isso será feito através de auditorias, vistorias e análises de documentos fiscais, entre outras ações. Uma das principais inovações trazidas por essa reforma é o conceito de Split Payment, ou pagamento fracionado. Esse mecanismo tem como objetivo simplificar e tornar mais eficiente o recolhimento do IBS. No Split Payment, o valor do imposto devido em uma transação é dividido e pago diretamente ao governo no momento da compra. Isso significa que o comprador paga o valor do bem ou serviço para o vendedor e o valor do imposto é separado e transferido diretamente para o governo. Dessa forma, evita-se a sonegação e garante que o imposto chegue aos cofres públicos de forma mais rápida e segura. Para dar um exemplo prático, imagine que você está comprando um produto ou um bem que custa 100 reais e a alíquota do IBS é de 10%. No momento da compra, você paga os 100 reais ao vendedor pelo produto ou bem e os 10 reais são enviados diretamente ao governo como IBS. Assim, o vendedor não precisa se preocupar em recolher e repassar esse imposto posteriormente, reduzindo a burocracia e aumentando a eficiência do sistema. Em resumo, a fiscalização do IBS será uma responsabilidade compartilhada entre Estados, Distrito Federal e Municípios, sob a coordenação do Comitê Gestor do IBS. Essa integração tem como objetivo garantir que o novo sistema seja eficiente e justo para todos. E com o uso do Split Payment, espera-se que o recolhimento do imposto seja mais simples e seguro, beneficiando tanto os contribuintes quanto o governo. Espero ter contribuído com os principais pontos sobre a fiscalização do IBS e a operacionalização do Split Payment. Quer saber mais? Acompanhe nossas redes sociais e faça parte da nossa rede de integração no WhatsApp. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Até mais!